Uma gralha azul que passa por 27 municípios aqui do nosso estado, só começou a obra de instalação das torres de energia elétrica depois que programas específicos de monitoramento e resgate dos animais silvestres fossem criados, implementados e implantados, funcionassem. Mas como é que é esse trabalho, hein? Como é que a gente cuida dos bichos numa obra tão grande como essa? É o que você vai conhecer agora na série Energia que Transforma. O nome é, né? Gralha Azul, põe no ar. Do ponto mais alto e com olhos bem abertos, a coruja, mais do que observadora, parece contemplar a riqueza verde desses campos gerais. Muito perto dela, avançam as obras do que será a principal subestação do sistema de transmissão gralha azul em Ponta Grossa. Sabendo disso, os envolvidos na obra anteciparam-se. Com planejamento e em busca do bem-estar da bicharada, trabalharam. O negócio para essas equipes é simplesmente garantir as melhores condições aos animais e, sempre que possível, deixá-los na tranquilidade de onde estão. Exatamente como encontramos, tão à vontade, nossa bem atenta coruja buraqueira. A ideia é que, caso ocorra algum animal durante as atividades de supressão, esses animais possam ser devidamente resgatados ou afugentados, conforme o caso. O programa de afugentamento e resgate, também de monitoramento da fauna em pouco mais de um ano, já garantiu a localização e identificação de pelo menos 1.500 animais ao longo dos 27 municípios por onde a obra passa e gera impactos. O desafio e principal preocupação da END, a empresa responsável pela obra, é garantir a preservação dos animais em outros ambientes de mata nativa. No caso de ser encontrado algum ninho durante as atividades de supressão, esse ninho, então, é devidamente cercado, sinalizado, e a gente precisa aguardar, então, o abandono do ninho para depois retomar as nossas atividades. A preocupação é com toda a forma de vida que possa aparecer no caminho dos trabalhadores. As vespas do dia para a noite construíram com meias perto de uma área onde vários homens avançam com a obra. Logo, a equipe com biólogos para o resgate foi chamada e as vespas retiradas de onde havia ameaça e levadas com proteção a um local de mata. Qualquer que seja a fauna, a ocorrência de fauna, a gente avalia primeiro a situação para saber qual o método mais seguro e eficaz para os colaboradores e para os animais que a gente pode exercer ali. O Lucas, biólogo resgatista, tem trabalho todos os dias e as serpentes estão na lista dos animais mais encontrados por ele. A gente teve o registro de uma coral verdadeira. Ela foi encontrada durante uma vistoria da vegetação. Esse é o ambiente nativo dela, a gente encontrou em meio a uma floresta de araucárias. A gente pôde explicar para os colaboradores, ter um diálogo, mostrar para eles o animal e também a importância ecológica desse animal no ambiente que ele está. Na Missão pela Vida, que também permite o avanço do progresso, o desafio é preservar a mata, a fauna e levar energia com mais qualidade a todos os paranaenses. Esses programas, junto com a parte social, que é o programa de comunicação social, fazem com que a gente tenha tanto relacionamento com as comunidades, tanto uma base de dados para fornecer para o órgão ambiental, garantindo que todas as medidas que seriam necessárias para mitigação e compensação de impactos foram devidamente realizadas. Olha, o grande empresário, o bom empresário, ele está absolutamente atento às regras ambientais. Ele sabe disso, que ele precisa. Para a empresa dele ter valor agregado, ele precisa do meio ambiente funcionando. E é isso que está acontecendo agora. Demorou, mas isso está acontecendo e nesse projeto é fundamental o que eles estão fazendo. É até lindo de se ver. Para saber mais, basta acessar riquemais.com.br barra energia. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a segurança e a saúde dos trabalhadores da obra do sistema Gralha Azul. Você vai ver, está bem bacana também essa reportagem. Vamos falar em saúde? Então, roda! Que 2020 foi um ano do djanho, nós já sabemos. Mas qual será que é o remédio que o Curitiba...